Rapaziada, queria falar pra vocês aqui, ó, do novo cartucho do Krix vai fazer carambolou, deixou. Eu tava vendo aqui na internet, né, já tem alguns dias que essa notícia circula, só que eu vi que nenhum canal falou. Aí eu falei, pai, deixa comigo, borracha. Então, o Krix, ele tá pra lançar um SEGA 32X. Pra quem não sabe, o 32X é esse console aqui, tá? Ele vai em cima do Mega Drive, você coloca e joga jogos de 32X, né, e isso aí todo mundo já sabe. Mas, colecionador, da onde você tirou essa notícia? Vem comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui no PC, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu tô aqui no Twitch oficial aqui do Krix, né, e vamos por partes, né. Um fã, né, aqui um entusiasta, ele perguntou aqui, ó. E aí, Krix, agora que podemos jogar 32X no Mister, quais são os pensamentos sobre uma nova revisão do seu Mega Everdrive Super Turbo 32X, agora que o código já existe? Bom, e aí ele colocou uma foto simulada aqui, demonstração, e o Krix responde, ó que legal. E aí o Krix aqui, ó, ele já falou, ó, como eu já tinha, como eu já disse antes, né, não vou fazer monstros com entradas, saídas de vídeo, mesmo que já seja possível, mas eu tinha outros planos em torno do 32X, e o que o Krix apresenta? Olha só, aqui, mano, já curte o Dom Gondê, se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui agora, porque, ó, olha só, ele apresenta aqui um cartucho que muita gente começou a comentar falando que é um Everdrive, é um novo Everdrive Pro. Inclusive aqui eu tenho o Everdrive X7 aqui, bonitinho, na minha mão, tenho aqui um Mega Everdrive Pro, que ele trabalha com tecnologia FPGA, tá? E essa tecnologia, ela possibilita rodar o Sega CD, que aí já é outro console, que é aquele que tá ali embaixo, ali, bonitinho, né? Mas, é, nenhum desses dois cartuchos, né, mostrando pra vocês aqui, consegue rodar a 32X. Pra rodar a 32X nesses cartuchos, você precisa ter o console, pai. E aí, é, aparentemente, a galera pensou que seria um novo Mega Everdrive Pro, né, mas não, 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 né? Tudo indica que pode ser aqui, ó, é tipo um cartucho adaptador, mais ou menos esse aqui, esse aqui é um cartucho de ilustração. Até porque, se você for olhar nessa entrada do Krix aqui, ele coloca uns dentinhos aqui, pai, olha os dentes aí, ó. Eu fiz até uma outra foto ilustrada aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Já curte o Don Bond Day e deixa o like aí, ó. O Krix, ele pretende sim lançar um novo Ever... é, perdão, um novo Sega 32X. Isso pode ser pra suprir o mercado, né, pela falta ou pelo alto preço. Não sabemos quanto vai custar esse cartucho, se esse cartucho só vai rodar Mega Drive 32X, se pode ter algum suporte especial, né, e aparentemente, né, essa já é a base, né, mas eu tenho aqui, ó, um cartucho... cadê? Curtiu o Don Bond Day aqui, ó. Deixa eu até colocar, ficar em pé aqui, ó. Esse aqui é um cartuchinho adaptador que vai ser mais ou menos isso, ó. Você não vai ter o 32X, você não vai precisar mais dele, beleza. E aí você vai colocar no Mega Drive esse adaptador do Krix, vai colocar um cartucho de 32X e vai rodar 32X no seu Mega Drive aí, graças a esse adaptador, né. Essa ideia veio pra suprir o 32X console, tá. Pelo menos, aparentemente, essa é a ideia, porque eu nunca vi nenhum EverDrive que tem dente em cima. Então, EverDrive que tem dente em cima é adaptador, e adaptador é pra colocar outro cartucho, vocês não concordam comigo? Então, ficou bem interessante esse ponto de vista do Krix, e eu queria saber da opinião de vocês aí. Mas eu acharia mais viável eles lançar um outro EverDrive que rodasse 32X sem esse negócio de adaptador. Ou então, talvez o Krix queira ganhar um dinheiro em cima disso, né, até porque ele manja, ele sabe fazer, e então ele põe o produto dele no mercado pra vender. Mas agora eu quero saber da sua opinião. E aí, quanto será que vai custar um Krix 32X? Mano, põe no comentário. Vou ficando por aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Uhul!